Já me chamaram de ateu, de atoa, já me voaram, tem uma escada abaixo, vou pregar uma lágrima Agora em cada legal, uma lágrima em cada legal, uma lágrima em cada legal, au passei da onda, eu passei cedente, mas eu fiqueiometricente Música Não importa, pra você que me enrede eu não vou lá em ponto marcado Saí, estou morando ao lado Pra você que me enrede eu não vou lá em ponto marcado Saí, estou morando ao lado Uma lágrima em cada degrau Uma lágrima em cada degrau